Essa pergunta aqui é bem interessante, quem mandou foi a Katia, meu marido tem o green card, estou fora de status, tenho que ir para o Brasil pedir perdão? É mais complexo do que você imagina isso, é assim, o fato de você ser casado com um cidadão americano, ele por si só já é o waiver por estar fora de status. Existe uma corrente que ela permite que você, como green card holder, faça a solicitação para o seu cônjuge e entre com o pedido de waiver, quer dizer que esse waiver vai ser concedido? Não necessariamente, a grande maioria é, mas não necessariamente, então de repente é melhor ela esperar o marido virar, já que ela está casada mesmo com ele e ele já tem o green card, espera virar cidadão americano e aí a certeza... E não faça nada de errado até lá, que daí não fica mais tranquilo. Não, porque assim, eu tenho certeza que ela vai conhecer algum advogado que vai falar, vamos fazer o waiver e eu vou receber agora, vamos fazer o waiver, vamos ver o que acontece, vamos ver o que dá, e na hora que você entra com o pedido de waiver e você já tem a negativa, você já chamou a atenção da imigração de que você está indocumentado dentro de um determinado país e já criou ali a... É, porque muitas vezes os Estados Unidos sabem que você está no país, mas não é um alerta, não tem um aviso, ó, a gente tem que retirar essa pessoa. Exatamente. Porque eles se focam mais nas pessoas que cometem crimes ou tem algum problema com a lei, né? Exatamente, é. Ótima pergunta. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição, vai lá no canal dele, dá um apoio, se tem pergunta, ó, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança, eu confio nesse aqui, hein? Ó lá.